Olá, amados irmãos e irmãs, hoje vamos falar do bispo, mas o bispo missionário, duas figuras. Certa vez, em uma comunidade paroquial, lá na Bélgica, um bispo, missionário na África, pregava ardorosamente para o povo. Falava das missões na África, mas falava também da pobreza e miséria encontrada no meio daquele povo. Ao final de sua fala emocionante, muitas pessoas, dentre elas, senhoras ricas e de posse, depositaram no lençol estendido, no chão, suas joias, como uma forma de ajudar, uma resposta às missões africanas e ao apelo do prelado. No meio daquela multidão estava um garoto, adolescente ainda, que não tinha joias nem objetos de valor para depositar na coleta do bispo. Este jovem prometeu, então, doar um presente precioso à sua vida para o serviço das missões entre os negros africanos. Esse garoto era o futuro missionário padre Júlio Maria de Lombardi. Foi ali que se deslanchou a sua vocação à vida missionária. Procurou o bispo em seguida e, dentro de pouco tempo, já se encontrava lá na África, na Argélia, como membro da Congregação dos Filhos de Nossa Senhora da África, também chamados Padres Brancos. Em 1912, esse missionário chegou ao Brasil para trabalhar nas missões no norte do país. E, em 1928, chegou à nossa região Manimirim. Na terça-feira, 22, recebemos a triste notícia do falecimento de um outro bispo empolgado com as missões em terras africanas. Falo de Dom Jesus Tirso Blanco, 64 anos, bispo da Diocese de Luena, província de Moxico, em Angola. Dom Tirso pertencia à Congregação dos Padres Salesianos de Dom Bosco. Nasceu em Buenos Aires, Argentina. Foi nomeado bispo de Luena, no interior de Angola, em 26 de novembro de 2007. Há muito, padecia com uma doença grave e, em outubro do ano passado, teve que se transferir para Verona, Itália, onde ficou internado no hospital para tratamento médico. Trabalhou como padre em algumas paróquias. Como bispo, foi um gigante na defesa do povo pobre e sofrido. Como seu conterrâneo, o outro argentino de Buenos Aires, o Papa Francisco. Dom Tirso foi ativo na resolução dos problemas da população pobre. Denunciou as injustiças sofridas pelo povo, que, segundo ele, habitava na periferia das periferias. Foi Dom Tirso quem acolheu nossos missionários sacramentinos em terras angolanas. Nossos missionários, que lá chegaram em 2012 e permaneceram até 2019, puderam conviver com o testemunho deste homem de Deus, que doou toda a sua vida para o serviço aos mais pobres e oprimidos. Nossa imensa gratidão, a Dom Tirso, por tudo que viveu na missão, sobretudo na entrega aos mais pobres. O padre Odésio, nosso missionário sacramentino, na carta de despedida, quando voltou das missões na África, assim se expressou. Agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a congregação que confiou em me enviar à missão Adjentes, agradeço a cada irmão e irmã com quem pude partilhar a missão, as tristezas e as alegrias. E agradeço a Dom Jesus Tirso Blanco, que nos acolheu, nos confiou à paróquia, que nos concedeu a possibilidade de vivenciarmos nosso carisma sacramentino, junto aos fiéis de Sônia de Assésio de Luena. Um bom descanso para Dom Tirso, que junto de Deus, interceda por nós todos, e sobretudo pelo povo sofrido da África de Angola. Fiquem com um abraço, padre Mundinho.